Pessoal, vamos falar da eleição no Chile, hein? Caramba, a extrema esquerda ganhou no Chile, cara, o que isso quer dizer? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por cabeça de piroca pirado, gogó do xandão é testículo, grande mãe é haxia, barbeiro desempregado do Peter, libertário pobre, o anti cisplatina, cabeleireiro do xandão, Henrique L, funça implodidor, Peter comprou o vasco com bitcoins e mais um monte de gente sugeriu essa notícia. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as eleições no Chile, o segundo turno, foi ontem e acabou com a vitória, uma vitória surpreendente, muito folgada da extrema esquerda no Chile contra a direita moderada por lá, né? Então, o Caste, que é o Bolsonaro do Chile, que estava até bem, né? Primeiro turno, chegou a ganhar o primeiro turno, chegou a ter pesquisa indicando ele ganhando o segundo turno também. No final, as pesquisas estavam indicando o empate técnico dos dois, se você olhar as pesquisas aqui do segundo turno, logo depois do primeiro turno, o Boric estava de fato bem na frente do Caste, mas logo depois a distância diminuiu e eles chegaram no dia da votação, ou na última pesquisa antes da votação, em empate técnico. Então, na verdade, a vitória do Boric foi surpreendente do ponto de vista das pesquisas de lá. Ele teve uma vitória muito maior do que estavam prevendo as pesquisas, né? Imaginava-se que seria um resultado apertado, que ia dar ali 51 a 49, 52 a 48, aquele negócio ali bem no meiozinho ali, mas não, deu uma vitória bastante folgada, 55 a 45 foi a última apuração, eu não sei se já terminou de contar, mas já com 90 e tantos por cento dos votos apurados, estava 55 a 44, ou alguma coisa aqui, aqui ele está dizendo com 68% dos votos, mas no final também deu um negócio assim, 55 a 44, ou seja, 10% de diferença nos votos válidos, né? Isso aqui já são votos válidos, então, parabéns à esquerda, de fato, foi uma vitória, não há o que se negar nisso daí, mas é aquilo que eu falo pra vocês, o menor, a menor das minhas preocupações é resultado de eleição, eu já falei pra vocês isso, a esquerda pode ganhar a presidência? Pode, pode ganhar aqui no Brasil em 2022? Pode ganhar também, pode ser que ganhe, acho pouco provável, mas pode ser que ganhe, e se ganhar vai ser algum problema? Não, não vai ter problema, ah, vai ser ruim durante quatro anos, durante um período? Vai, vai ser ruim durante muito tempo, aliás, o Lula certamente vai tentar se ganhar a esquerda, seja o Lula, seja quem quer que for que vá concorrer pela esquerda, certamente vai tentar fazer de tudo pra limitar a internet, pra limitar a liberdade de expressão, limitar até a mídia tradicional, mas no final das contas, meu amigo, não faz diferença o que eu falo pra vocês, a minha guerra, a minha batalha é muito mais longa do que uma eleição, um mandato, um presidente, olha só, Bolsonaro foi eleito aqui, não consegue fazer nada mesmo, governo vai sempre pra esquerda, não tem jeito, esse negócio de ficar achando que vai fazer uma diferença enorme, candidato de direita ou esquerda, na verdade não faz tanta diferença assim, tá? É lógico, se eu for escolher, eu prefiro o candidato mais a direita, um candidato menos a esquerda, por quê? Porque tipicamente eles tendem a ser mais pró-livre mercado, contra o crescimento do Estado absurdamente, não querem jogar a moeda no lixo, então tem um controle maior, não se importam com liberdade de expressão e particularmente no caso do Bolsonaro, tem uma posição contra a pandemia que bate igualzinho a minha, é o que eu penso sobre a pandemia, é basicamente o que o Bolsonaro pensa também, é impressionante isso. Agora, se dizer que vai fazer uma grande diferença assim, não vai, olha o caso da Argentina, a Argentina voltou à esquerda lá, ganhou a eleição, ganhou ótimo, tá com níveis péssimos de aprovação, ninguém mais que é a esquerda lá, tá um movimento enorme contra isso, é o que eu falo, eu me preocupo muito mais com o que a população pensa, com o que a sociedade, pra onde a sociedade tá indo, do que com o candidato que ganhou a eleição. Isso é uma coisa secundária, tá? E não tenha dúvida, é o que vai acontecer no Chile também, o Chile, vocês sabem, tava com a esquerda, com a Bachelet, aí entrou um pessoal mais à direita, fez o mesmo movimento que a Argentina e que outros países da América do Sul foi pra direita e agora tá voltando pra esquerda de novo. Por que isso? Porque na verdade a população tá caminhando pra longe da direita, tá indo, desculpa, pra longe da esquerda, cada vez mais pra longe da esquerda. Mas a esquerda, ela tem ainda muitas agarras dentro do governo, ainda tem muita força com a mídia tradicional socialista, tem muita gente ainda que quer o retorno da esquerda. Então o pessoal faz essa força toda, consegue ganhar uma eleição. É perfeitamente razoável isso. Eu não descarto isso acontecer em 2022 não, como eu já disse, acho pouco provável, mas não descarto isso totalmente. Foi o que eu falei também com o Trump lá nos Estados Unidos, o pessoal, pode ser que o Biden ganhe? Pode ser. E eu avisei na época, achava que o Trump iria ganhar, mas falei, não descarto o Biden ganhar não, né? Inclusive falei que dos candidatos do Partido Democrata ele era o mais perigoso, por mais patético que ele fosse, né? E no final das contas, aquilo que eu falei pra vocês, faz alguma diferença no longo prazo? Não, não faz. A população continua indo pra direita, cada vez mais a esquerda tá exposta, a informação descentralizada e distribuída tem o condão de justamente expor a falsidade que é a esquerda, que virou a arma da aristocracia mundial pra manter o povo quieto, pra tirar a liberdade das pessoas, né? Então, eu não me preocupo com isso daqui, tem muita gente falando, ah, caramba, mas olha, tá vendo, a pesquisa lá deu certo, ele ganhou mesmo e coisa e tal. Isso quer dizer que no Brasil a pesquisa vai dar certo. Gente, eu falei pra vocês com o caso da pesquisa do Caste antes da eleição do primeiro turno que eu acreditava naquela pesquisa porque tá perto da eleição. É outra coisa totalmente diferente. Pesquisa próximo da eleição, eles podem até jogar um pouquinho pra um lado, jogar um pouquinho pro outro lado, mas eles não conseguem fazer absurdos completos, eles não conseguem puxar números completamente inventados como parece ser a situação aqui no Brasil. Então, essas pesquisas que estavam aqui, a impressão que me dá é que estavam puxando mesmo alguma coisa pra algum lado, mas no final das contas, tava sendo um negócio... eles acabaram errando pro outro lado, acabaram errando, achando que o Caste tava mais à frente, né? Bom, agora, isso quer dizer que a gente não pode aprender nada com essa eleição lá no Chile? Não, existe uma coisa, uma lição muito importante a ser aprendida aqui, que eu também já tenho falado sempre aqui, a corrida aqui no Brasil, no ano que vem, a eleição no Brasil no ano que vem, vai ser uma corrida para o centro. É, tem que correr pro centro. Quem chegar mais pro centro ganha? E o Lula já tá fazendo isso, o Lula já botou Alckmin de vice, já tá ligado lá, já tá falando contra Venezuela, já não lembra mais de... não tá mais elogiando o cara de Nicarágua, já tá tentando se afastar, tá correndo pro centro. Bolsonaro vai ter que fazer esse movimento também. O pessoal que apoia Bolsonaro não estranha, ele vai ter que fazer esse movimento em direção ao centro. Aparar algumas arestas. Olha só como é que foi o discurso do Boric lá. Ele renegou Venezuela, renegou Cuba, renegou Nicarágua. Não, não queremos isso, queremos uma esquerda tipo Estados Unidos, os democratas dos Estados Unidos, com representatividade, não sei o que lá. Esse cara aqui tá muito mais pra Boulos, e eu já falei pra vocês que na política brasileira Boulos é mais perigoso que Lula, justamente porque ele tem essa oportunidade de se aproximar dos ideais da esquerda sem se apegar à Venezuela, Cuba, Nicarágua, essa coisa mofada da América Latina que já deu errado. Veja, o socialismo dá errado toda vez, tá? O socialismo dessa vez vai dar errado de novo também, sempre dá errado, sempre dá errado. Não tenha dúvida que a esquerda lá no Chile, essa esquerda vai dar problema, se o Boulos ganhar vai dar problema também, não tenha dúvida, o socialismo sempre falha. Mas o Lula, ele tá inevitavelmente, o Lula e muita gente, muita gente ligada à esquerda, digamos, tradicional do Brasil, tá ligada a esse movimento, a Venezuela, a Cuba, a esse pessoal arcaico aqui que já deu errado, já. Então, ou seja, é mais difícil pro Lula se descolar desse pessoal. Pra um cara novo como o Boulos, isso é mais arriscado, a gente tem que prestar mais atenção no Boulos do que no Lula. O Lula, meu amigo, não tem chance nenhuma, não. Lula não tem chance. Quando chegar na época da eleição, meu amigo, com o pessoal atacando ele, lembrando da corrupção, lembrando do dinheiro que ele ficou mandando pra fora, Lula não tem chance. Outras, mas a esquerda aqui no Brasil não é só Lula, tem mais gente. É exatamente o caso que eu tô falando aqui do Boric. O que o Boric fez? Ele passou o discurso dele no segundo turno inteiro correndo para o centro, dizendo que Venezuela não quer mexer na economia, que ele vai manter a economia livre, que ele vai buscar uma distribuição de renda, mas sem agredir os princípios de livre mercado. Olha só, corrida para o centro. É isso que o pessoal fez lá no Chile e isso que teve o condão de dar essa vitória, que foi uma vitória grande pro Boric lá. Olha só, eu não me preocupo com isso. Como eu falei pra vocês, se você é de direita ou é libertário, você não deve se preocupar com isso também, não. Quem tá na presidência importa muito pouco. Uma sociedade é muito mais mais do que o presidente. Isso é uma coisa que a gente vê em todo lugar. O importante é ver pra onde tá indo o povo, onde as pessoas estão pensando, pra onde elas estão querendo ir. Isso faz muita diferença. O presidente, meu amigo, faz muito pouco. Veja, o governo vai sempre tender pra esquerda. Por quê? Como eu já expliquei pra vocês, todo mundo dentro do governo ganha se o governo cresce. Quanto mais o governo cresce, qualquer pessoa que esteja dentro do governo, ele vai crescer um pouquinho também. Vai ter um pouquinho mais de poder. Então, o governo como um todo, ele tende pra esquerda. Então, é isso que eu falo. Não adianta você... Por que que lá na esquerda você bota um cara de esquerda e o governo não reclama e a justiça não atrapalha e o Congresso vota a favor, não sei o que lá. Porque é isso daí. O governo ganha com isso. Ele quer crescer de tamanho. Um cara de direita como o Bolsonaro entra lá, não consegue aprovar nada, o STF não deixa, o Congresso não deixa. Essa confusão toda, por quê? Porque o governo, a máquina estatal, ela quer crescer, ela não quer ficar contida. Daí a importância de você... É isso que é importante eleger gente de direita justamente pra conter um pouco a máquina, pra ela ficar... Pelo menos não cresce tanto, né? Cresceria mais ainda se não fosse o cara. Mas, no final das contas, é o que eu falo pra vocês. O que importa é pra onde está indo a população? Presidente eleito, isso tem tanta coisa ali artificial ligada, eleição é um processo que é totalmente furado, é totalmente cheio de mandraques aí, por exemplo, o caso aqui do cara, né? Vocês acham que ele não vai abraçar Venezuela, Nicarágua, coisa e tal? Lógico que vai. Ele tá falando que não vai, ele consegue se descolar desse pessoal. Mas, é lógico, a esquerda vai abraçar esse pessoal do mesmo jeito. Lula aqui tá dizendo que pode esconder que não quer regular a mídia, que não quer fazer regulamentação social da mídia, que não quer apoiar a Venezuela, não quer apoiar Nicarágua, pode falar isso tudo. Quando chegar na eleição, depois que ganhar a eleição, meu amigo, aí é outra história. Eleição é uma coisa, a vida real é outra. Então, acho que se Bolsonaro quer ter chance, eu já falei, né? Tendo a eleição, tendo a economia boa, ótimo, mas ainda assim é importante correr pro centro. Dizer que não, que vai trabalhar pelo social, ele já tá fazendo isso de certa forma, né? Com o auxílio Brasil, esse tipo de coisa. Tem que buscar políticos também mais de centro pra formar a chapa dele, tentar desvencilhar dessa imagem de extremo de algum lado, porque o extremo atrapalha nessa eleição. Por mais que você queira, por mais que a gente deseje um Bolsonaro mais à direita ainda, indo mais para o extremo, ao contrário, para a eleição ele vai ter que ir pro centro, né? Vai ter muito apoiador do Bolsonaro reclamando aí, ai meu Deus, ele tá apoiando, não sei o que é lá, pauta, não sei o que é lá. Pô, deixa quieto, cara, eleição é uma coisa, depois que ganhou é outra coisa, é sempre assim, pra todo mundo é assim. Então, eu não me preocupo com isso daqui, eu acho que o Chile tá no caminho certo, esse cara vai fazer merda lá no governo, rapidinho já a população já vai começar a brigar com ele, não tem problema, o importante é pra onde vai a população. O presidente em si, isso é detalhe. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.